Ok Então bora começar a fazer a zoeira A primeira coisa que a gente vai fazer É ir na loja aqui A primeira coisa que tem que fazer é vir aqui E apoiar o código BRUNOCLASH Bruno Clash na loja Colocar, inserir E manda pra mim lá no Instagram ou no Twitter Falando que você apoiou Bota lá um vídeo ou a print E manda pra mim porque você pode ganhar aí um gift card Isso mesmo, apoiando Então é isso Já estamos aqui, agora vamos ver o que vai ter aqui Tem grátis uma caixa, já vamos abrir a caixa Pra poder ganhar pontos do grifzão Dá pra comprar pontos do grifzão também por 16 de ouro Temos duas, dois acessórios também Vou comprar tudo, mano Acessório da Pan Novo acessório da Pan Que recupera munição Tira do adversário e recupera Mil pra nós acessórios da Pan Top demais, tá barato, tá GG, tá topster E o xarope congelante, né Congelamento 50% aí Dentro do Super Dudu Mil e é GG Vem pra mim também que é topster Então tá aí, tá fechado, hein Agora é o seguinte, agora a gente vai lá pro nosso Brawl Pass Que eu tô no nível 63 ali Indo pro 64 Só que eu não abri nada Então a gente vai abrir agora todas as caixas E vamos ver se a gente vai pegar Shedão, será que vai dar sorte, mano? Ou porque eu tô com você não vai dar Ah, que isso Você vai pegar com sorte, né Pra meu squeak Eu trouxe sorte É verdade, faz sentido Bora lá então, deixa eu abrir aqui Vamos abrir no estilo corta-gira E vamos ver se vai dar bom, hein Já vem moeda Bom Conseguimos então Já pegar o nível Máximo aqui Em pontos Pra poder deixar ele no nível 9 Então vamos subir Agora é da hora Essa parte é boa, né Shedão Nível 1 até o nível 9 Sem parar Bora 1 Esse é da hora 2 3 4 5 6 7 8 Mano do céu 9 GG Nível 9 Shedão Cê é louco Vou até sair E ver qual que é a ideia Aqui Tá bugado Tá bugado Tá bugado Por que não cuidou Por que bugou Vamos trocar de brawler Vamos lá Acessório agora Brawler GG Nível 9, mano Agora sim Agora sim Agora vamos tentar buscar As caixas Pra poder ver se a gente ganha acessório Ou Star Power Então partiu De novo Agora é loucura, hein Agora torce por mim, rapaziada Pelo amor de Deus Será que dá? Acho que dá, hein Tem muita caixinha Quer dizer Opa Achei O acessório do cofrinho Griff deixa um cofrinho Repleto de explosivos Pra trás Depois de um breve intervalo Explode destruindo obstáculos E causando mil de dano Aos adversários Na área de alcance Três usos por partida Ganhamos o acessório Agora é só Star Power, Xadão Tá maluco, hein Agora ele tem só uma Star Power ainda, né É Ah, acho que vai dar, se pá Vamos ver Vamos ver Tem que ter sorte Tem que ter sorte Mega caixa Mano Ai, caraca Gelei, mano Parece que o bagulho amarelo lá Não era vermelho Vamos lá Mais um aqui Mais um Volta aqui Vamos lá Mais um aqui Meu Deus do céu Não vai aparecer, mano Pelo amor, mano Nível 30 Nível... Não, 27 28 Ai, nada ainda 29 30 31 Meu Deus Cadê o Star Power? Cadê a Star Power, mano? Mega caixa Essa... Ai... Não, eu ia falar Essa vai Já deu ruim Caixa grande 37 Ai, meu Deus 38 Nada, mano Meu Deus Tu começava a estar com medo, hein Opa É agora Então vai Ó Agora Você falou agora Então vamos 1, 2, 3 e... Bora Ah, mentira Que tá piscando Meu Deus do céu Tá piscando Se for Já vai ter dancinha, mano Puta merda Mano Cê é louco Ganhamos, mano Acertou, Shadow Caraca, hein Que boca, mano Certei Famosa boca safada Cê é louca Tá maluco Olha isso aí Deu certo, mano Agora tô full Tô full Nem vou mais mexer nas caixas Nível 41 Tá aberto aqui Vou aguardar agora Ó lá Vamos ver Acessório na mão Star Power na mão GGzão Tá maluco Vamos jogar uma, mano Ó Mas quero saber Se vocês jogam bem, mano Pelo amor de Deus Futebraulio Vamos lá então, hein Partiu Mano Aí Shadow E o vírus, hein Pelo amor de Deus Bora lá então Sem troll, hein Shadow Pelo amor de Deus Agora o bagulho tá louco Agora eu tenho mais vida Tenho mais dano Só olho o dano que vai tirando Repensando Opa Matamos Aê, matamos Ah, eu vou explodir aqui Vou explodir aqui Espera, espera Soltei Ah, que da hora Eu abro, mano Agora eu abro Caraca, moleque Nossa, mano Que delícia, cara Nossa, mano Cê tá louco, mano Cê tá maluco, rapaziada Tá maluco Que isso, cê viu Até estourar agora O bagulho estoura Nossa É muito absurdo Ó o Shadow fazendo história Shadow fazendo história Nossa, sério Não fala nada Não fala nada Não fala nada, Shadow Cê tá brabo Tá maluco, rapaz Que isso, hein Brabíssimo 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 Gostei, gostei, hein Bora mais uma pra fechar Então chave de ouro, rapaziada Cê viu Apelones É isso aí Apelou, apelou Bora que bora Vamos lá Vai rei aqui Boa Matando uma Na ult ali Do auto fire Vai dar ruim Vai dar ruim Nossa, mano Só abrir lá Se tiver Chegando lá perto Cadê o Barley, mano O 8-bit O vírus tá maluco Cê é louco Bora, bora, bora Ele parou Tá parando toda hora, mano Ai, se você acerra Essa daí Eu não tô conseguindo chegar lá, mano Se fizer a pressão Eu chegar Eu quebro O Edgar tá parando Ele tava pra ele matar os dois Não sei o que tá acontecendo com ele É a internet trolando ele Certeza Bora, bora, bora Escapei, escapei do dano Vamos lá, vamos lá, hein Mano, dá pra ele fazer a boa Se ele pular lá certinho Dá Caceta Não consegui pegar no Mano, eles vão fazer o gol, mano Vai deixar mesmo? Não Ele tem que ser ofensivo, mano Pelo amor de Deus, mano Precisamos de ti, mano Agora eu consigo quebrar lá, hein Tá maluco Vou quebrar Independente do que aconteça Quebrei, quebrei, quebrei Tô aqui, tô aqui Ah não, Shedowa Era aqui, mano Ninguém nunca viu isso Eu fui tocar pro CKUT E a bola Soltei a bola Beleza Bora, bora, bora Faz, faz Nossa, meu Deus do céu Ai, que desespero Que dor no coração Que dor no coração Quase que a gente perde Mas deu bom, rapaziada É isso, hein Deixamos o nosso Grifzão Brabo Nível máximo Nível básimo Fechamos aí na missão de tudo Aqui É isso Grifzão Nível 10 Fulzaço Pra vocês E deu bom, hein Melhorou bastante, né, Shedão? Deu uma melhorada no dano, né? O dano aumentou pra caramba Agora é assim Então o Brawl é mais forte Com o Buzz, né? Você é louco Tá brabinha É isso, rapaziada Então é isso, mano Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E um abraço Até a próxima, mano Falou